Música O novo mapa mostra a atual realidade ambiental do estado. O mapeamento, feito pelo Instituto Água e Terra, apresenta a distribuição geográfica da tipologia de uso e cobertura vegetal do Paraná. Esse mapa vem poder explicar com muita clareza e demonstrar, através de imagens de altíssima resolução, de 1 para 25 mil, que são as imagens mais modernas que nós temos no Brasil hoje, e com uma diferença de erro de no máximo até 2 metros. Então nós temos uma condição de saber exatamente qual é o uso e qual é a cobertura e qual é o tipo de vegetação ou agricultura ou pecuária que existe no Paraná. E esse mapa nos dá certeza que o Paraná tem quase 30% da sua área preservada. Portanto, é o estado que mais preserva no Brasil. O mapa foi desenvolvido a partir de levantamentos feitos pelo consórcio oral-cária. Ele vai servir como uma ferramenta importante para o uso racional do espaço geográfico do estado. O mapa deve guiar as tomadas de decisões socioeconômicas com base na capacidade de suporte ambiental. Então são quatro coisas que são fundamentais, né? Educação, plantio, fiscalização e monitoramento. Sem essas coisas não existem. Então essas são as quatro grandes políticas do estado do Paraná para a conservação. Esse mapa é justamente o marco temporal. Como é que nós estamos até aqui? E como é que nós vamos navegar? Então esse é um trabalho que é um trabalho de curto, médio e longo prazo. E aí E aí E aí E aí Tchau.